E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como alterar o seu limite de PIX no aplicativo do Caixa Tempo, tá? Então o procedimento é muito simples, você vai abrir o aplicativo, fazer o login com a sua conta e ele vai te dar essa interface aqui, né? Como a gente vai alterar o limite de PIX, você pode já entrar na categoria de PIX ali no acesso rápido, tá? Ok, agora lá embaixo a gente vai ter uma categoria específica de meus limites, então a gente acessa ela. E agora a gente vai ter aqui várias categorias diferentes, PIX para empresas, PIX para pessoas e etc. A gente vai escolher esse PIX para pessoas mesmo. Nós vamos ter aqui dois limites diferentes, o diurno e o noturno, tá? Então você pode arrastar essa chavinha aqui para diminuir também, tá? Dessa forma. Ou você pode escrever um número específico aqui, tá? Então é um procedimento muito simples de se realizar aqui pelo aplicativo do Caixa Tempo mesmo, tá? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!